Seis horas e vinte e dois minutos, estamos de volta ao vivo pela sua TV em tempo SBT Amazonas. Na manhã deste domingo, um avião de pequeno porte caiu em uma propriedade particular no município de Apuí, interior do Amazonas, enquanto tentava realizar um pouso forçado. A polícia foi ao local após a denúncia, onde localizaram o hidroavião em uma região a aproximadamente 3 quilômetros do aeroporto da cidade. Essa aeronave que você vê agora nas imagens vinha de Santarém, da cidade de Santarém, do Pará. E no momento em que o avião foi encontrado, apenas o piloto, que é norte-americano, se apresentou como missionário de uma igreja. E a gente já tem informação que, graças a Deus, ele está fora de perigo. Um suposto artefato explosivo foi localizado por populares na zona norte aqui da capital. Esse objeto, que é similar a uma bomba, foi desarmado e deve passar por perícia pelo grupo Marte para se saber o tipo de material usado na fabricação. Quem traz os detalhes desse caso para mim é o Valdir Adriano, na tela dos Seis Horas. É isso mesmo. O objeto foi encontrado por volta das 7 horas da manhã deste domingo, lá na Avenida Roxana Bonesse, também conhecida como Igarapé do Passarinho, na zona norte de Manaus. Foram populares que passavam pela avenida que localizaram esse material, que tinha similaridade com bananas de dinamito e estaria ligado também a um relógio. A possível bomba foi desarmada pelos policiais militares aqui do grupamento de manejo de artefatos explosivos, o grupo Marte, e foi trazido até aqui a sede do Marte, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus, para ser estudado. Deve passar por uma perícia apurada para saber o poder destrutivo dessa materialidade encontrada e também saber se isso se trata mesmo de um artefato explosivo. O fato é que a polícia civil também deve investigar para saber quem foi o responsável por deixar esse material lá no Igarapé do Passarinho e também quem pode ter produzido essa possível bomba encontrada na manhã deste domingo. Segundo o próprio grupo Marte, o tenente, o capitão Tiago Manzano, alertou que pessoas que encontrarem objetos suspeitos avisem imediatamente o grupamento especializado para que possa apurar em campo esse tipo de encontro por parte de populares. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir, pelas suas informações. Que bom que essa bomba não explodiu, né? Que bom que ninguém aí ficou ferido nessa ocasião. E o número de apreensões de pescado ilegal realizadas pelo Batalhão Ambiental registrou aumento de 860%. É isso mesmo. De janeiro até setembro deste ano, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Nesse período, 20 toneladas de pescado foram apreendidas. Todos esses peixes são levados para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente, a DEMA, e em seguida são doados a instituições que desenvolvem projetos socioassistenciais. Mais de 40 instituições filantrópicas foram beneficiadas. Eu vou para Carauari agora porque o manejo sustentável tem levado desenvolvimento a essa região aqui do Amazonas. Fazem destaque a pesca do pirarucu e o manejo de quelones. Vamos ver? Lago do Juburi. Essa é uma das dezenas de povoados da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Acari, na zona rural de Carauari, interior do estado. Aqui, a quantidade de pescado no lago aumentou graças ao manejo sustentável. Muitos pescadores garantem o sustento das suas famílias através dessa atividade. O lago, que dez anos atrás tinha apenas quatro unidades de pirarucus, hoje tem uma população acima de mil. Para quem tinha dois casais de peixe, a gente vê a mudança de lá para cá. E não é apenas o pirarucu que tem destaque por aqui. O Amazonas é o estado brasileiro com o maior número de criatórios legalizados de quelônios. No Médio Juruá, é realizado o monitoramento da desova dos quelônios. Quase 200 mil tracajás e tartarugas foram capturados no ano passado. Em Carauari, o governador Wilson Lima assinou uma autorização que permite a captura de 3.730 filhotes de quelônios para manejo e criação comunitária em tanques rede. Ainda em Carauari, o governador visitou o hospital reformado, com recursos do FTI. Desde o início do ano até agora, nós já liberamos 57 milhões de reais através do FTI, para que as prefeituras, os vereadores e os conselhos de saúde definam quais são essas prioridades. O total da verba é de quase 890 mil reais. E mais de 100 pessoas foram beneficiadas com o mutirão de cirurgias, realizado em Carauari, entre os dias 2 e 9 de setembro. Foram oferecidas cirurgias em 17 especialidades médicas. Que coisa boa essa sustentabilidade, né? Mas no começo do programa eu falei em queimadas, em chuvas e em desmatamento. E por falar em desmatamento, são muitos os casos de desmatamento aqui na nossa cidade, principalmente de pessoas que invadem áreas preservadas, áreas particulares, aqui na nossa capital, né? Eu vou conversar agora ao vivo com o gerente de fiscalização do IPAAM. Nós mostramos aí o Hermórdia de Rabelo. Muito obrigada pela sua presença, viu, gerente? Muito bom dia. A gente mostrou aí durante toda a semana nos nossos telejornais, vários casos de invasão, a questão lá do Monte Oreb, na zona norte de Manaus. Como é que o IPAAM atua nesses locais aí, que são locais de proteção ambiental? Bom, a área foi imagiada, nós deslocamos uma equipe técnica para analisar a situação da invasão. Eles não chegaram ainda na área da APA, conforme o nosso mapeamento. Mas existe uma ameaça naquela APA, é uma APA municipal, a APA Adolfo Duque. E o município tem que identificar esses possíveis impactos que poderão ser causados naquela reserva de interesse aqui da cidade de Manaus. Vocês têm feito um monitoramento nessas áreas de invasão aqui em Manaus, que são muitas, elas surgem a todo momento. Como é que é feito esse trabalho do IPAAM para identificar esses locais que estão sendo invadidos? A gente vê imagens aí, ó, da polícia chegando aí no Monte Oreb para desapropriação, né? Delegada da DEMA, aí a gente viu nas imagens, nesse momento, nós acompanhamos essa reintegração de posse e essa fiscalização aí no Monte Oreb. Mas são muitos os locais em que as pessoas se apropriam de propriedades particulares, né? Muitas vezes propriedades públicas. E olha só a situação, né, gerente? Olha só o que eles fazem com a floresta, né? São áreas desmatadas, são áreas que são locais em que realmente a floresta é totalmente destruída. E eu gostaria de saber como que essas pessoas são punidas. Como que o IPAAM, e se o IPAAM também faz um trabalho para evitar esse tipo de invasão na nossa cidade? Neste caso, a gente está com um procedimento para identificar que é um proprietário da área. Ele é o real responsável pela área, já que ele detém o direito de uso, de ocupação daquele local. Então, aquela área, segundo consta, seria uma área de loteamento particular. Só que aí teve a invasão que é organizada, muitas vezes, por organizações criminosas para poder tomar os poderes, principalmente, com o tráfico de drogas, né? Então, a gente está acompanhando e vamos tentar identificar quem é o proprietário da área. Qual é o papel que cabe ao IPAAM e qual é o papel que cabe à polícia, à delegacia de meio ambiente? Não, é a questão... O IPAAM, ele atua de uma forma administrativa. A punição administrativa, que seria embargo, interdição, auto de infração. E já a delegacia de meio ambiente é a questão criminal, o crime causado contra o meio ambiente. Essas pessoas que invadem as terras, elas são punidas, já foram punidas? Como é que estão esses números aí aqui na nossa capital esse ano? Pela nossa contagem, naquela área do Monte Oreb, tinha em torno de 800 famílias. 800 pontos de ocupação, né? Então, dá em torno de quase 3 mil. Os barracos, mais ou menos. É uma ocupação que eles vão gradativamente se estabelecendo, que eles colocam lona simplesmente para poder ocupar aquela área, dizer que é dele, né? Como proprietário invasor. E depois que estabelecer, aí o proprietário tem que entrar com reintegração de posse, é mais complicado. Então, ele tem que evitar que esses invasores cheguem e cause danos ambientais. Foram mais de 100 hectares de área desmatada no Monte Oreb? Não, tem essa estimativa de 100, não chega a 100. Ali, com o nosso embajamento ali, nós já atingimos em torno de 34 hectares. Há um trabalho de reflorestamento depois nessas áreas que são destruídas? A responsabilidade civil do proprietário, ele tem dever de recuperar a área. Ele tem que elaborar um plano de recuperação de áreas degradadas para que aquele espaço torne naturalmente possível de ser recuperado. A gente tem se preocupado muito também com a questão da reserva do Fuduque, viu, gerente? Como é que está aí? O Ipaã tem um trabalho, um olhar especial voltado para essa que é a maior reserva florestal da nossa cidade? O Ipaã acompanha, mas o dever mesmo de gerir, de administrar a situação daquela reserva, porque por ser uma área de proteção ambiental municipal, compete ao município de Manaus fazer o acompanhamento. Quais são os próximos passos do Ipaã em relação a essa questão da indústria de invasão para preservar a nossa cidade? E uma outra coisa, gerente, as pessoas, tipo a reserva do Fuduque, tem um administrador, é claro, se sentir ameaçada. Como fazer para chegar até o Ipaã, para solicitar a ajuda do órgão? Nós temos um canal de denúncia direto, nós temos um via WhatsApp, inclusive, para a gente receber denúncia e para a gente poder atuar, porque o Ipaã, ele poderá ser provocado pelo município para trabalhar, fazer um trabalho em conjunto, para neutralizar. Qual é o número? 9-8-4-5-5-7-3-7-9. O senhor pode repetir, por favor? 9-8-4-5-5-7-3-7-9. 9-8-4-5-5-7-3-7-9. Esse é o número, tem o WhatsApp também? Tem o WhatsApp também. Está na tela esse número? Vamos já botar na tela aí para as pessoas em casa. As pessoas podem fazer denúncias nesse número também? Sim, ela informa o fato, informa a localização, que a gente vai registrar a denúncia e apurar a situação que ela está indicando pela denúncia. A pessoa precisa se identificar? Ela manda uma foto, um vídeo do local? Dá para mandar o WhatsApp nesse número? Sim, sim, dá para mandar o WhatsApp. A pessoa não tem necessidade de, caso ela queira se identificar, mas não é obrigatório. A identidade é preservada. É preservada positivamente para não haver perseguição possível, né? Depois da apuração do fato. Certo, muito obrigada pela sua vinda aqui hoje no 6 Horas Notícias para falar de um tema tão importante que é a questão da preservação, é a questão da inibição dessa indústria da invasão na nossa capital, gerente. A gente que agradece, um bom dia. Obrigada e até a próxima. Agora são 6 horas e 33 minutos. A gente vai ver aí no próximo bloco os professores da Universidade Federal do Amazonas prometem paralisar as atividades durante dois dias. E olha, esses protestos já começam na próxima quarta-feira. Não sai daí que a gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.